Música É tu única ação Pai na adoração Ó Jesus É tu única ação Que a terra é do teu É Jesus Com quem te vou ajudar Tua salvação tem arregrado Hoje a goza Em meu coração Eu canto e te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Eu vou Jesus Aleluia Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Eu vou Jesus Aleluia Aleluia Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Eu vou Jesus Eu te louvarei Aleluia Te glorificarei Eu te louvarei Eu te louvarei Aleluia Aleluia Te glorificarei Eu te louvarei Eu vou Jesus Tu és o meu nome Jesus Eu te louvarei Aleluia Eu te louvarei Aleluia 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 Eu te louvarei Aleluia 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 Eu te louvarei, eu vou Jesus Eu vou Jesus Eu vou Jesus